Exoplanetas Mundos distantes que escondem suas próprias características e fenômenos naturais incompreensíveis. Demorou anos para os primeiros planetas fora do Sistema Solar serem encontrados, mas quando o primeiro foi observado, havia algo estranho, mais especificamente na qual ele orbitava. Aquilo não era uma estrela comum e sim algo que estava emitindo poderosos feixes de rádio em determinados períodos de tempo. Já o estranho mundo que estava ali foi apelidado de PSR B1257-12B, mais conhecido pelo seu nome sombrio de Portageist, o primeiro exoplaneta descoberto. Seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Souza e hoje vamos conhecer o assustador planeta Portageist. Vamos lá! No ano de 1992, os astrônomos descobriram o primeiro exoplaneta, ou planeta fora do nosso Sistema Solar, mas não veio da forma como eles realmente esperavam. Grande parte dos planetas descobertos estão em órbita de estrelas comuns como o Sol. Seria muito difícil encontrar exoplanetas orbitando estrelas gigantes ou algum tipo que não forneceria uma órbita estável para o planeta. Mas foi justamente esse tipo raro de mundo que foi o primeiro a ser descoberto. A uma distância de 2.300 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem, se localiza um exoplaneta apelidado de Portageist, classificado como uma super-terra. O objeto celeste está localizado a apenas 0,36 unidades astronômicas do centro do sistema, o que daria mais ou menos 54 milhões de quilômetros. O estranho objeto tem aproximadamente 4 vezes a massa da Terra e tem um período orbital de 66 dias em torno da estrela. Pelas observações e imagens ilustrativas desenvolvidas, podemos teorizar como o planeta poderia ser. Portageist possivelmente é uma rocha estéreo, em outras palavras, um lugar onde nada, nem mesmo plantas ou micro-organismos poderiam se desenvolver. E tudo tem a ver com a radiação mortal emitida por sua estrela. Sua superfície seria banhada com radiação que varia entre raios-x e até os raios-gama. O brilho azul gerado pela sua estrela seria refletida pela pouca atmosfera do planeta. E sim, eu disse pouca, pois é provável que o planeta não consiga manter a sua atmosfera. A radiação implacável simplesmente a evaporaria. Se você quisesse viajar para este mundo para vê-lo de perto, sinto lhe informar, mas você não estaria a salvo. A radiação emitida pelo pulsar é suficiente para amassar qualquer nave espacial querendo se aproximar do exoplaneta misterioso. As mesmas condições extremas se aplicam para todo o sistema. Estrelas de nêutrons são o segundo tipo de objeto mais denso no universo, fora os buracos negros. Elas se formam quando uma estrela gigante morre e explode como resultado do colapso de seu núcleo. Simplificando, a estrela se torna muito grande para continuar e expele toda a sua energia para o espaço afora. No entanto, existe algo que a antiga estrela deixa para trás. Um núcleo, compacto e extraordinariamente denso. Essa é a atual situação desta pequena estrela morta denominada de PSR B1257-12, mas comumente chamada de LIT. O pulsar emite feixes de rádio que são direcionados exatamente para a nossa visão à medida em que gira. Então, quando observamos da Terra, vemos um pulso, daí o seu nome, pulsar. LIT é apenas um dos cerca de 200 mil pulsares da Via Láctea. O remanescente estelar tem uma massa de 1,4 massas solares e um raio de cerca de 0,000015 raios solares. Ela não seria maior do que uma pequena cidade, provavelmente tendo apenas 10 quilômetros de diâmetro. Entretanto, por mais que seja pequena, a estrela está girando muito rápido, fazendo cerca de 161 rotações a cada segundo, tornando pulsares como LIT uma das coisas mais extremas do universo. Sua gravidade também é tão forte que acaba distorcendo o tecido do espaço. Pelo fato de estrelas de nêutrons serem os restos de uma antiga estrela que explodiu em uma supernova, existe um grande mistério no ar sobre como os planetas em sua órbita sobreviveram a esse evento brutal. A ciência ainda não pode dar uma resposta definitiva para isso. Devido a distância que Portgeist se encontra do pulsar, ele não teria sobrevivido à explosão de supernova. Mas uma teoria sugere que ele se formou logo após a explosão, recolhendo o material da nebulosa até se formar por completo. Outra hipótese é que o pulsar possa ter se formado a partir da fusão de duas anãs brancas, que ao contrário de uma supernova, nem sempre irá produzir uma explosão. Mas parece improvável que isso tenha ocorrido, afinal, é muito raro de acontecer. Portgeist, juntamente com outros mundos condenados, está entre os primeiros e mais assustadores planetas a serem descobertos enquanto orbitavam uma estrela morta como o pulsar. Esse foi possivelmente o principal motivo na qual o exoplaneta recebeu esse nome. Portgeist é um nome dado para seres sobrenaturais que criam distúrbios físicos dentro da casa das pessoas. O nome vem do alemão e significa espírito barulhento. Há dois outros planetas no sistema. Seus vizinhos planetários, Phobetor e Draug. Phobetor, designado PSR B1257-12C, é possivelmente um mundo rochoso como a Terra, e é o terceiro planeta a partir do pulsar. Sua massa foi estimada em quatro massas solares, e com base nela, o raio é de 1,4 vezes o da Terra. A temperatura em sua superfície é de 294 graus Celsius, provavelmente. Phobetor orbita sua estrela hospedeira a cada 98 dias a uma distância de 0,46 unidades astronômicas, 69 milhões de quilômetros. O primeiro planeta a partir do pulsar é chamado de Draug, designado PSR B1257-12A, outra superterra com aproximadamente 0,20 massas terrestres, sendo apenas duas vezes maior do que a Lua. Ele foi listado como um dos planetas menos massivos já descobertos. Sua atmosfera deve ter sido totalmente varrida pela estrela, já que o planeta se localiza a 0,19 unidades astronômicas de Lydge, ou 28 milhões e 500 mil quilômetros. Isso é duas vezes mais perto do que Mercúrio está do Sol. Assim como o Portageist, esses dois mundos também são consumidos com radiação constante vindo dos feixes produzidos pela estrela. Nada pode existir nestes cantos mais inóspitos da galáxia. Em Portageist, os dias e noites são praticamente infinitos, pois um lado do planeta sempre ficará voltado para a estrela, enquanto o outro ficará sempre virado para a escuridão, nunca vendo a luz da estrela. Isso é chamado de travamento de maré, que é quando a gravidade de um objeto é tão forte que acaba desacelerando a rotação do planeta. Como eu disse anteriormente, a vida neste planeta seria praticamente impossível, pois a radiação destruiria qualquer forma de vida, inteligente ou não. Se algum tipo de organismo se adaptou por aqui, ele deve ser muito diferente de tudo o que conhecemos. Mas é improvável, afinal nem mesmo a água pode existir por aqui. É provável que a superfície do planeta seja quase que escuridão total. Isso acontece porque o pulsar não emite tanta luminosidade quanto uma estrela normal. A principal fonte de luz seria apenas os feixes que iluminariam a superfície do planeta por apenas alguns segundos. E embora não houvesse muita luz visível, haveria muita radiação. O planeta também é extremamente frio. Em média, sua temperatura é de menos 210 graus Celsius. Por mais que existem diversas propriedades extremas em Portageist, o planeta realmente não se qualifica como o exoplaneta mais perigoso conhecido por nós. Pois ao se aproximarmos dele, qualquer coisa seria destruída e quase que instantaneamente vaporizada. Bom, parece que Portageist e os outros planetas do sistema Lich são realmente os fantasmas deixados por algum evento cataciclismo, mesmo que não tenhamos certeza de qual cataciclismo específico ocorreu. E é por isso que seus nomes assustadores no estilo Halloween são tão apropriados. Você com certeza não gostaria de conhecer esses mundos de perto. Mas é claro que existem outros lugares tão assustadores quanto Portageist, escondidos na escuridão cósmica. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então já sabe. Deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante. Muito obrigado por toda a atenção e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.